Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal do Cordas e Música, muito bem-vindos aqui no canal. A gente vai dar continuidade à aula anterior de teoria musical aplicada ao violino, o reconhecimento das notas aqui nesse instrumento que a gente está aprendendo. Eu acabei de fazer rapidinho a escala de Lá Maior, que é o nosso objetivo final nesse vídeo. Antes, eu estou propondo um exercício para a gente poder ir aprendendo e identificando não só as cordas soltas, mas também as cordas dedilhadas que a gente vai fazer agora nesse primeiro momento. Então, eu coloquei aqui a primeira coisa que a gente precisa saber. Esse zero significa corda solta. Toda vez que vocês virem esse zero, significa que vocês vão tocar a corda solta. Se for o Sol, lembra? A quarta corda? Se tiver um zero, corda solta. Se for o Ré, terceira corda, o zero, corda solta. E assim vai o Lá e o Mi. Então, agora a gente vai fazer juntinho. Pode pegar o violino, dessa vez ainda não precisa do caderno. A gente vai fazer juntinho esse exercício aqui. Depois que a gente fizer esse exercício, vocês podem anotar no pentagrama impresso ou se vocês estão com um caderno de música, para vocês terem isso daqui como exemplo, tá bom? Então, lembrando que aqui nesse exercício eu não coloquei tonalidade. Então, eu especifiquei aonde estão as notas que são sustenido. Aqui a gente tem o Sol, primeiro dedo Lá, segundo dedo Si e Dó natural, depois Ré, Mi, Fá sustenido Sol, Lá, Si, Dó sustenido Ré, Mi, Fá sustenido Sol sustenido e Lá. E aqui a gente tem a primeira nota com a linha suplementar, que é um assunto, um conteúdo que vocês encontram na parte de teoria musical. Vamos fazer juntos aqui um tempo para cada nota, né? A gente tá fazendo semínima. Então, a gente começa o Sol, corda solta. Bota o primeiro dedo na marca. Vocês estão com a marquinha? Essa é uma pergunta importante. Vocês estão utilizando a marca no braço do violino? Porque eu estou sem marca, né? Porque eu não preciso mais utilizar a marca, se bem que precisa estudar bastante, porque de vez em quando, de vez em quando fica um pouco desestabilizada. Mas vamos lá. Sol. Primeiro dedo na marca, Lá. Segundo dedo na segunda marca, Si. Terceiro dedo junto, onde está a terceira marca, Dó. E aí a gente tem zero, que significa corda solta. A gente vai passar para a corda Ré. Ré. Primeiro dedo Mi, aonde tem o adesivo. Segundo dedo Fá sustenido, onde está o segundo adesivo. Terceiro dedo Ré. E a gente continua com a corda solta Mi, Fá sustenido na marca, Fá sustenido na marca, e a gente vai passar para a corda Ré. E aí a gente continua com a corda solta Mi, Fá sustenido na marca, Arquinha. Sol sustenido. E o terceiro dedo juntinho Lá. Lembrando que essa sequência que eu fiz aqui não é nenhuma escala em específico. É apenas um exercício para vocês conseguirem entender aonde essas notas estão no violino. Ok? Então vocês vão repetir esse exercício aqui somente para vocês treinarem a leitura de onde está a nota escrita para onde está a nota aqui no violino. E aí vocês podem repetir esse exercício quantas vezes forem necessário. Tá bom? E agora sim eu vou explicar a sequência da primeira escala, que é a escala que tem o formato anatômico mais confortável para a gente poder aprender, para a gente depois conseguir tocar o nosso repertório, a gente começar um repertório com músicas bem legais. Ok? Olá! Consegui escrever a sequência subindo da escala de Lá maior, que é a primeira escala que a gente vai aprender. Dessa vez eu coloquei tudo completo aqui na partitura. Eu coloquei exatamente a tonalidade que a gente vai estar em Lá maior. Em Lá maior a gente vai ter Fá sustenido, Dó sustenido e Sol sustenido aqui no violino e em qualquer outro instrumento que estiver indicando essa tonalidade. A gente está num compasso quaternário, ou seja, a cada quatro tempos a gente fecha um compasso. E agora eu vou falar sobre essa numeração que eu acho que vocês já devem ter compreendido. O zero é a corda solta, um primeiro dedo, dois segundo dedo, três terceiro dedo e por aí vai. Em algumas partituras vocês podem encontrar essa numeração aqui em cima. Eu prefiro deixar a numeração embaixo para poder em cima colocar o espaço, para eu poder colocar indicações sobre o arco. Ah, eu quero fazer o que dessa vez eu vou começar para cima. Aí eu vou botar aqui ponta e aí eu vou fazer para baixo aqui. Entendeu? Então aqui em cima eu tenho espaço para poder falar sobre a movimentação do arco. Por acaso, a gente não vai começar para cima. Como a gente está começando esse exercício agora, é mais confortável para a gente começar realmente para baixo. fazer para baixo, fazer para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima e assim sucessivamente. Ok? Então como a gente vai fazer aqui? A gente tem esse lá, corda solta e eu fiz duas vezes ele com a semínima. Segundo dedo na marca que é dó sustenido, lembrando que não tem um sustenido aqui porque ele já está indicando aqui no início da partitura. Seguindo, dó. Terceiro dedo, ré. E aí a gente segue para a corda solta, mi. Primeiro dedo, fá sustenido. Segundo dedo, sol sustenido. E terceiro dedo, lá. Bem, eu já conheço esse exercício e vou fazer aqui agora olhando para a câmera e vocês podem acompanhar na impressão ou agora aqui comigo no quadro que a gente está vendo aqui no vídeo. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Bem, agora o que a gente pode acrescentar e fazer que nós não fizemos aqui? A gente pode fazer essa mesma sequência subindo, utilizando aqueles ritmos lá do início que eu expliquei para vocês. Laranjada doce, suco de laranja, chocolate saboroso. Então, eu vou dar dois exemplos com suco de laranja, laranjada doce, que é ta, 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 ta. Um, dois, três, quatro, um, dois. E vou dar o exemplo com chocolate saboroso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí a gente vai fazer cada nota uma vez essa estrutura rítmica. Vamos fazer com suco de laranja, acompanhando aqui a sequência. Um, dois, três, quatro. Primeiro dedo. Segundo dedo. Terceiro dedo. Vamos para a corda Mi. Primeiro dedo. Segundo dedo. Terceiro. Fizemos com um, dois, três, quatro, um, dois. Agora a gente vai fazer com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ta, 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 chocolate saboroso. Um, dois, três, quatro. Primeiro dedo. Segundo. Terceiro. Corda solta. Primeiro dedo. Segundo. Então agora a gente vai aprender a descer com a escala. A gente fez a escala ascendente, subindo. Agora a gente vai fazer a escala descendente, descendo. Olá gente, olha só o que eu fiz. Eu aproveitei e coloquei o exercício da subida, da escala, sentido ascendente, subindo. E deixei também aqui para vocês a escala no sentido descendente. Aí vocês pensam, nossa, quanta notinha, quanta coisa. E agora a gente já sabe o que significam essas notinhas. Então, lembrando que o primeiro que a gente fez foi subindo. Começando do Lá, corda solta aqui. Lá, lá. E então. Música